Olá pessoal, meu nome é Karina Paiva e este é o canal Bela Morfosa E no vídeo de hoje sim, estou com o mesmo lookinho que eu vou iniciar mais o vlog aqui com vocês no mesmo dia que eu fiz o vlog passado, no mesmo dia que eu fiz a abertura de caixa junto Então, ó, acabei de abrir a caixa aqui, ó, estou com os produtos e vou iniciar mais um vlog aqui com vocês mostrando outras coisinhas, tá bom? Então, se você quiser acompanhar esse vlog aí comigo, já sabe, né? É só continuar assistindo o vídeo Pois é, pessoal, estou aproveitando aqui hoje pra poder fazer vários vlogzinhos vários vídeos já pra vocês, deixar adiantado pra vocês não ficarem muito tempo sem vídeo, né? Então, o que aconteceu? Acabei de abrir aqui, né, a caixa fiz a abertura de caixa com vocês junto com o vlog esse daqui veio lá, tem um site bem mulher maquiagem, tá? Então, como eu falei pra vocês, a maioria das coisas que eu pedi nessas últimas compras foi skincare, porque estava realmente precisando, gente mostrei pra vocês até como estava, né? Aqui, ó, ontem já deu uma abastecidinha, ontem não, anteontem que chegou uma caixa lá do Revenda de Cosméticos já deu uma abastecidinha aqui e na água micelar também que estava, tipo assim, um de cada, gente tipo assim, um sério, um de cada, uma água micelar de cada Sabonete não veio dessa vez acho que vai vir no próximo na próxima caixa, né? Do próximo pedido já, se eu não me engano, tem sabonete então, ó está assim e agora, o que que chegou aqui? Chegou mais um boquezinho desse daqui, ó que eu tenho alguns ali, tá vendo? Aí eu vou colocar mais um ali então vai preencher então eu vou conseguir dar uma uma ajeitadinha ali aí chegou também a água micelar também chegou fixador de maquiagem não sei que eu nem lembrava o que eu tinha pedido sério, três em um que também estava acabando de rosa mosqueta, já tinha acabado chegou também essa água micelar aqui é uma água micelar nova é dessa marca Even Even, não sei ó e eu vou vender ela bem baratinha acho que eu vou conseguir colocar acho que nove reais nela, se eu não me engano máscara preta, né? que é essa reposição aqui, ó que eu não tenho mais e também chegou lápis de olho e de sobrancelha, né? dois pacotinhos que precisa abastecer ali, gente de sobrancelha, ó só pra vocês verem só tem isso aqui de lápis de sobrancelha então eu realmente estava precisando gente de restante, ó a máscara de cílio está ok e tal mas esse delineador gente saiu praticamente tudo olha isso maravilhoso esse aqui é aquele muito parecido com o da Ruby Rose eu vendo ele a doze reais é da Lu e Neve cara sucesso esse delineador aqui aí tipo o da Fenza que era um dos queridinhos deu uma parada porque o pessoal estava preferindo ele do que esse entendeu? aí, ó esse aqui da Vivai eu tenho da Bella Femin então eu preciso mais desse delineador só que eu não acho mais da Lu e Neve só acho da Vivai não sei se é a mesma coisa ou não gloss, gente olha só gloss mágico também só tenho isso aqui de gloss mágico e gloss da Max Love também olha isso ela estava lotada de gloss aqueles gloss rosinha com brilhinho também tinha acabou e agora transparente só tenho esse aqui eu preciso urgentemente de gloss preciso também, gente de coisa infantil olha isso aqui socorro, Deus olha isso último glossinho batom até tenho mas gloss infantil, gente acabou tudo chachinha teve uma época que não saia uma faixinha agora só tem isso aqui a última na verdade tem uma na vitrine ainda aqui, ó Deus do céu as faixinhas eu já fiz pedido que vai chegar na caixa da Souza toca de cetim também, ó eu tô com três eu pedi, toquinha preciso, gente dessas chuchinhas da preta da preta eu não tenho mais cara não tem acho que eu tenho uma aqui ó a última da preta aí eu tenho marrons e coloridas mas a pretinha que é a que mais vende também está acabando meu Deus eu acabei de fazer pedidos e tem muita coisa que tá faltando de novo e eu sei que agora outubro, né dia das crianças eu preciso ter glossinho gloss é uma coisa que vende muito que eu tô querendo trazer mas não sei o que eu faço, gente porque eu não queria pôr no cartão e como eu fiz esses montes de pedidos agora eu ia ter que esperar juntar uma graninha pra fazer outro pedido, né porque fora os pedidos tem as outras contas da loja então se eu gastar o dinheiro que eu tenho que eu tô juntando pra pagar, por exemplo o aluguel aí eu não consigo fazer o pedido à vista aí eu ia ter que comprar no cartão mas eu não queria mais pôr no cartão só que daí se eu não pôr no cartão eu vou gastar o dinheiro e eu preciso dos produtos urgente ai Deus não sei o que eu faço Deus não sei o que eu faço mas enfim vai dar certo né vai dar certo então o que eu vou fazer vou etiquetar isso aqui agora né colocar nas prateleirinhas ajeitar ali ver o que dá pra eu fazer e o tempo parece que tá virando porque tava um calor tô com o ventilador ligado aqui, gente muito quente só que eu acho que vai virar vai cair um temporal meu Deus do céu tô até vendo mas enfim né vamos ver é tomara que não chova não chova porque já é esses dias assim chegando do dia 20 é meio assim né meio paradinho eu já comecei a perceber tipo do dia 15 em diante até o dia 21 mais ou menos 22 é aquela semana assim bem parada seria a semana que é ideal pra por exemplo fazer compras porque aí não perde muitas vendas né viajar essas coisas assim então são dias que são mais parados então calhou de dar certo também limpar toda a loja hoje porque praticamente não teve movimento hoje e aí se virar o tempo começar a chover aí ó vai ficar maravilhoso ainda ai ai enfim tem coisinhas pra fazer eu vou fazendo aqui vai dar duas horas da tarde faltam cinco pras duas eu ainda não almocei preciso almoçar então é isso gente eu vou é colocar os precinhos aqui vou almoçar e depois eu volto mostrar um pouquinho mais pra vocês não sei se hoje ou no outro dia é mostrando outras coisinhas pra vocês aí na rotina da loja tá bom mas já vai comentando aí como que tá na sua loja amiga me conta aí como que tá a expectativa pro dia das crianças se você pensa em em trazer alguma coisa diferente né porque a criançada aqui elas elas gostam bastante gente de maquiagem então tô pensando até em pedir mais kit de pincel sereia que eu pedi na última compra mas já tô pensando em adiantar e pedir mais mas enfim é isso né vou continuar aqui já já eu volto a almoçar um pouquinho mais pra vocês oi pessoal voltando aqui pra continuar o vlog hoje é segunda-feira acendou aqui na loja e estou voltando aqui pra atualizar vocês né do vlog é gente meu Deus lembra que eu mostrei pra vocês que tinha um pouquinho de gloss mágico acabou tudo nesta sexta e sábado gente foi um surto desse gloss mágico desculpa aí o barulho gloss mágico acabou 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 os gloss da Max Love agora eu só tenho quatro do transparente ó tirei o gloss mágico tava aqui tirei o delineador gente dois só o delineador da Loi Neve que não sei pra vocês só tem mais dois o pó da Playboy esgotou finalmente porque gente nunca mais tinha vendido aquele pó então é o pó que tava acho que com duas unidades só tava aqui ó aí acabou mas é bom porque tipo é um pó que raramente eu vendo aqui na loja mas já tava há muito tempo o que que eu fiz gente lembra que eu mostrei pra vocês aqui também que eu tava com um glossinho infantil daquele de brilhinho eu fiz o que? fiz esse kitzinho aqui ó pro dia das crianças já vou deixar adiantado montadinho aqui e aí eu coloquei uma tiarinha coloquei uma paletinha o gloss um pincelzinho e um brilho de moranguinho ó e aí eu vou vender esse kitzinho assim pronto às vezes a pessoa já quer né assim então fiz aqui já deixei montadinho brilhinho de morango inclusive preciso trazer gente esse aqui vende bem na loja só tem esse aqui agora né montei outro kitzinho também vou mostrar pra vocês esse aqui ó vem a necessaire aí vem a esponjinha vem pincel um gloss e um batonzinho caso a pessoa também queira dar pronto né e aí assim que tá a vitrininha preciso trazer mais tiaras também enfim aí ó aqui ficou as águas micelares eu tirei o boquê que tava aqui ó consegui trazer todas essas águas micelares aqui pra cima ó então a primeira prateleira agora tá toda preenchida com água micelular sabonetinhos eu coloquei aqui embaixo vai chegar mais sabonetinhos hoje também porque eu vi que o correio está na rota de entrega já tô muito feliz e aí ó os sabonetinhos estão aqui junto com hidratante rosa mosqueta aí os sérums eu deixei aqui embaixo ó tá bem assim agora aí aqui ó os boxinhos não sei pra vocês que chegou né ó e lá embaixo os lencinhos da maquilante né então tá assim vocês trazer mais oi a poxícia infantil também só estou com a última aqui vamos trazer então como eu falei pra vocês o correio já mostrou que está a caminho vou colocar isso aqui lá pra dentro o correio está a caminho hoje é segunda muito calor gente por aí também tá aqui tá um calor infernal gente sério ó pó da playboy também ai meu deus acabou enfim aí o correio tá vindo pra cá espero que venha mesmo né quem sabe né que é difícil às vezes o correio fala que tá vindo e não vem mas da última vez veio né então estou na expectativa tá oi tudo bom estou na expectativa espero que venha aí o correio chegando gente é uma caixa da Souza uma caixa que tem as faixinhas de cabelo que tem mais pincel mágico que tava acabando tem acho que sabonete enfim tem várias coisinhas por até esqueci porque eles demoram bastante pra enviar né na Souza então acaba esquecendo o que eu tinha pedido e comentei com vocês né que eu precisava trazer outras coisas e aí eu fiz outro pedido lá antes desse finalizar eu já tava fazendo outro que está em processamento ainda né Souza demora um pouquinho pra processar pra separar enfim então eu já comprei antecipadamente porque eu pedi o gloss aquele de guarda-chuvinha pedi um box daquele gloss de guarda-chuvinha porque eu tô sem gloss infantil né o último brilhinho que eu tinha coloquei naquele kitzinho e pronto não tem mais nenhum aí precisei pedir várias coisinhas que tipo lançamento também que eu vi que tem lá coisinhas pra unha pedi mais um box de eu e a postiça também outras coisinhas aleatórias assim de acessórios que eu tava precisando também enfim espero que eles enviem logo né mas já sei que vai demorar um pouquinho pra chegar mas eu espero que chegue antes do dia das crianças hoje é dia 25 se eles me enviarem pelo menos até o dia 30 né pra chegar até o dia 10 pelo menos pra poder vender no dia das crianças eu já fico feliz mas é e o outro como falei está pra chegar né se chegar no correio hoje eu já mostro pra vocês a caixinha aí eu já faço abertura de caixa também pra vocês da Souza e vamos tocando o barco aqui né preciso de acessórios preciso de muita coisa preciso ir pra São Paulo comprar coisas mas ai gente não sei não sei pra ir pra lá precisa compensar bastante né muitas meninas perguntam né quanto que precisa pra ir pra São Paulo gente com menos de 3 mil não compensa de verdade porque só de passagem eu vou gastar uns 300 a 400 reais de passagem então imagina né o que dá pra comprar isso aí de mercadoria naquele outro fornecedor tem muita coisa legal aquele fornecedor que eu faço pelo Instagram pra vocês tem muita coisa legal eu fui colocando no carrinho tudo que eu tava precisando gente vai passar de 2 mil reais se eu for fazer o pedido né então ai não sei não sei não sei o que eu faço mas tamo ai tamo ai na luta mas é isso aí qualquer coisa chegando na caixinha eu mostro um pouquinho mais pra vocês tá bom dou continuidade aqui no vlog não torcer pra que chegue né mas é isso aguarda aí que já já eu volto vou mostrar um pouquinho mais pra vocês oi gente passando para continuar o vlog aqui com vocês e olha só acabou de chegar a caixa do correio quer dizer acabou não né a caixa chegou agora pouco mas já sentei já vim gravar a abertura de caixa pra vocês então acabei de gravar a abertura tá aqui ainda caixa no meu colo os produtos estão aqui ó chegou bastante sabonetes faixinha de cabelo tava só com a última eita lencinho demaquilante novidade gente eu tava muito ansiosa pra isso aqui chegar nossa eu comprei faz tanto tempo gente era novidade e agora demorou tanto tempo pra chegar que nem é mais novidade né mas enfim reposição também de pincelzinho escovas ali escova boa escova mágica sabonetes esfoliantes máscara pra sobrancelha tem bastante coisa aqui paletinhas aqui dentro também ó aqui nas paletinhas enfim várias coisas aí pra repor aqui os produtinhos aqui na loja e agora o que eu vou fazer precificar tudo né aí tem que precificar todos os produtinhos colocar nas prateleiras começar a tirar foto de postar enfim né então agora já são 3 horas da tarde né então já passou um tempinho aí desde que eu falei com vocês já amusei já sentei já gravei enfim agora bora trabalhar bora precificar tudo isso tem trabalho pra fazer né e tirar fotinhos enfim mas acho que eu já vou até finalizando esse vlog por aqui pra poder postar logo pra vocês e em breve eu dou continuidade aí na rotina de loja já tem mais uma caixa pra chegar mais uma caixa pra chegar então eu vou mostrando pra vocês né assim que for possível mas é isso espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar mais este vlog aqui no canal se você gostou não esquece de dar um joinha pra ajudar na divulgação do canal se inscreve também se você é nova e tá chegando se inscreve que eu vou amar ter você com a gente você consegue acompanhar aí os conteúdos aqui do canal a rotina de loja abertura de caixa eu falo tudo com vocês aqui compartilho dicas passo fornecedor enfim venha fazer parte aí do canal com a gente tá e se inscreve me segue também lá no instagram belamorfose o instagram da loja é belamorfose store que eu também tô esperando por lá tá bom então é isso vou ficando por aqui espero muito que vocês tenham gostado um super beijo e até a próxima tchau tchau